Eu não quero viver, me engano, nas ruas da vida Se eu estou cumprindo a ordem do meu salvador Não quero ser falso profeta, pregando mentira Jesus é a verdade, é a vida, o perdão e o amor Não quero me ver como Judas no meio dos crentes Se os olhos de Deus são a lente de visão sem fim Eu quero pregar as palavras que Jesus mandou Não quero que perca uma alma ao depender de mim Oh, Jesus Ajuda-me a levar a cruz até o final A cruz que carrego, porém, não será à toa Que um dia é trocada por uma coroa No trono de glória celestial No índio da Bíblia eu vou levando a verdade Eu confesso que sinto saudade dos lugares que passo Buscando a minha família que está distante Mas agradeço, meu Deus, por tudo que faço Eu vejo milhares de vida rendendo ao Senhor Suas almas têm muito valor O preço foi na cruz Quando a minha cruz pesada me joga no chão Pra levantar eu tenho as mãos E o poder do sangue de Jesus Oh, Jesus Ajuda-me a levar a cruz até o final A cruz que carrego, porém, não será à toa Que um dia é trocada por uma coroa No trono de glória celestial Ah, 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 ah